Olá, meu nome é Laís e hoje trago para nós um trecho de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de J.R.R. Tolkien. Sua voz soava fraca e vacilante na torre fria e escura, a voz de um hobbit exausto e desolado, que nenhum orque a escuta poderia confundir com o canto cristalino de um senhor élfico. Sam murmurava velhas toadas infantis do condado e trechos das rimas do senhor Bilbo, que lhe vinham à mente como cenas passageiras de sua terra natal. Então, de repente, uma nova força nasceu dentro dele, e sua voz soou firme, enquanto palavras de sua própria autoria chegaram, sem terem sido chamadas, para encaixar-se na melodia simples. Pode o oeste ao sol que brilha, em primavera estar, no verde em flor, do rio na trilha, o tentilhão cantar. Olá, talvez, em noites claras, das faias nos cabelos, estrelas delfos, joias raras, exibam seus apelos. Embora aqui, jornada finda, tu, escuridão, me aflijas, além das altas torres inda e das montanhas rijas, além das sombras vai o sol, e estrelas há nos céus, e não direi morreu o sol, e nem direi adeus.